Sejam bem-vindos ao canal da Livraria Gamaliel, a maior e mais completa livraria do Oeste do Pará. Estamos localizados na cidade de Itaetuba, no Pará, centro, rua Doutor Hugo de Mendonça, ao lado dos Correios. E o nosso WhatsApp é o ddd9391712711. Aqui nesse espaço você vai encontrar os mais diversos livros do momento e clássicos da literatura infantil, infanto-juvenil e diversos. E não se esqueça! Se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe e dê muitos e muitos likes. E pegue seu café, o seu livro e fique à vontade! Tchau!